Capítulo 174 de Chen Sol-min, capítulo que se chama O Velhice. Não tem outra coisa pra pensar aqui, a não ser o demônio da velhice, né, que não deve ser poucas bostas, mas... O que mais me intriga é que aqui na imagenzinha prévia tem a fumico sem boca. Será possível, gente, que o dente vai comer todas as partes do rosto? E o que isso tem a ver com velhice? Bom, eu sei que já teve provas e indícios que a fumico é um demônio, né, uma demônia. Vamos descobrir agora aqui nesse capítulo que eu acho que vai ser interessante, vai ser melhor do que o capítulo passado. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e vamos pra leitura de volta aqui no cenário normal do canal, né. Vamos lá. Ah, não, pera aí, gente, ó. Não é o velhice, é o velhice. Ainda assim, só consigo pensar no demônio da velhice. Aqui é uma mansão, estilo japonês. E aqui é essa galera que deve ser toda da segurança pública. Realmente? Existem registros de novas conversas nos quais não nos lembramos da palavra orelha. Mas é estranho que eu não tenha uma lembrança clara dessas conversas em si. Primeiro ministro do Japão, Ishita Kentaro. Será que esse cara existe na vida real? Foi o primeiro ministro nessa época? Não sei. Depois eu pesquiso e coloco aqui na edição. Primeiro ministro, eu verifiquei que meus subordinados, todos os 27 responsáveis pelos registros, tanto da divisão de demônios quanto da divisão de resposta a desartes, confirmaram o desaparecimento e o reaparecimento das orelhas. Ministro dos Assuntos Internos e Comunicações. Então, o que a segurança pública acha que pode ser feito com esse poder? Olha, já estão querendo encontrar um uso para esse poder do Chainsaw Min. Então não é só a igreja do Chainsaw Min agora. A segurança pública também. Já queriam o uso para o Chainsaw Min, mas eles queriam esquartejar o Dendy, né? Olha, olha quem apareceu aqui, a traidora. Sétima divisão especial, anti-demônio da segurança pública. Mifu Nefumiko. Sétima divisão especial. Quem foi que enfrentou o Dendy agora há pouco? Acho que foi a quinta, né? Quinta e a sexta, agora vai ser a sétima, né? Mas não me lembro direito, posso estar enganado. Podemos evoluir a humanidade. Com o poder do Chainsaw Min podemos eliminar substâncias nocivas, países, conceitos e avançar ainda mais a civilização e outras coisas do tipo. É muito parecido com o plano da máquina, com o plano da igreja do Chainsaw Min. Todo mundo só quer o Chainsaw Min para uma coisa, né? Seja mais específica. Atualmente, a segurança pública tem uma relação amigável com o demônio da velhice. Ó, tô dizendo. É o demônio da velhice. E apesar de ser um demônio... Olha, de um medo primordial. As conversas... Eu não previ que seria um medo primordial, viu? Assim, tudo bem que com certeza seria um demônio muito forte, mas não imaginava que seria primordial. E apesar de ser um demônio de um medo primordial, as conversas têm sido amigáveis e temos recebido sugestões muito úteis. A gente tem amizade com o demônio... Então é aquele lá mesmo, gente. Ah, é aquele do capítulo passado. O demônio da velhice não é apegado à própria vida. Por isso, dependendo dos termos do contrato, ele estaria disposto a ser devorado pelo Chainsaw Min e assim desaparece. Que coisa louca. Caramba. O demônio que não se importa em viver. Mas quais seriam os termos do contrato? O que o demônio da velhice quer para ser devorado pelo Chainsaw Min? Que tipo de mudanças aconteceriam se a velhice desaparecesse? As pessoas continuarem morrendo? Imagino que sim, né? Só morreriam jovens. Sempre jovens. Envelhecimento, assimilidade, deterioração? Eita, física? Em decoência da idade, desapareceriam dos seres vivos? Eu acho que sim. As pessoas só morreriam por morte matada. Mas morrer de velhice não morreria mais, não. Secretário-geral do gabinete. Não temos como saber até que ele seja devorado e suma. Conduzimos uma investigação durante os 3 minutos e 50 segundos em que as orelhas desapareceram. E foi observado que mesmo em um mundo sem orelhas, a audição não desapareceu e dispositivos como celulares e rádios continuaram existindo. Também foi relatado que palitos de ouvido continuaram sendo vendidos. Como eu estava dizendo no vídeo passado, a orelha desapareceu, né? Mas eu acho que o aparelho auditivo lá dentro continuou intacto. Então, por isso que eles estavam ouvindo. Agora, a velhice desaparecer... Mas, assim, também não tenho certeza disso que eu acabei de falar. Né, gente? Pode ser que... Assim, não siga tanto assim a lógica. Mesmo que todo o aparelho auditivo tenha desaparecido, eles continuaram vindo mesmo assim. Aí o autor não está seguindo muito a lógica aí, né? Meio que dane-se a lógica nesse caso. Que caos. Isso mesmo. Chen Song-min. Caótico. Mas nós da segurança pública estamos conseguindo controlar o caos dele o suficiente para provarmos nosso ponto. Quais são os termos do contrato oferecido pelo demônio da velhice? Era isso que eu queria saber, o que eu perguntei agora há pouco. A condição para que o demônio da velhice seja devorado pelo Chen Song-min sem resistir é a seguinte. Acho que isso vai ser interessante. Eita porra. Devemos matar 10 mil crianças japonesas? Entre 0 e 9 anos na frente de um espelho. Eu não conferei nisso aí, não. Vixe, Maria. Você vê que é um contrato, né? Demônios não podem desfazer contratos ou violar contratos. Eu não faria isso aí, não, hein? Só que eu acho que esses velhos fariam. Não temos como saber por quanto tempo o Chen Song-min vai continuar nesse estado. E também não sabemos se será possível contê-lo. Por favor, tome a decisão o mais rápido possível. Tudo bem. Olha aí. Olha a cara da Fumico, gente. Olha a cara da Fumico. É isso que ela quer. Assim como a Kiga, ela também está tramando alguma coisa. Mas aí do lado da segurança pública. Enquanto a Kiga está tramando junto com a igreja do Chen Song-min. Se duvidar, ela é até a morte. Duvido nada não. Meu neto está juntando órfãos afetados por demônios por meio do setor privado com o Tati. Meu Deus, mata um monte de criança, gente. Gente como a Assa. Poderia ser a Assa aí, se fosse há alguns anos atrás. Porque a Assa é uma órfã. Pô, desastre com o demônio. Ex-ministro das Finanças. É político, gente. É político. Só faz... Só toma decisão merda. É isso. Puta... E se não for o suficiente, Takahashi, peça a agência de adoção estrangeira de seus subordinados para reunir mais crianças. Meu amigo, agora é uma corrida para salvar essas crianças. Quem tem conhecimento disso? Quem vai salvar elas? Não tem quem salve elas aí. No início da economia. Mesmo que sejam crianças estrangeiras, certifique-se de que elas consigam a cidadania japonesa. Ah, porque faz parte do contrato, né? Que tem que ser japonês. A vida de 10 mil pessoas é um preço muito baixo pelo futuro do Japão. E eu não sei não, viu? Acho que eu preferia deixar o Japão morrer do que matar a mão de criança. Porque, meu amigo, se a humanidade tem que matar 10 mil crianças para poder continuar intacta, eu prefiro que a humanidade deixe de existir. Mas aí o que está em jogo não ensina nem a humanidade, né? É só a questão da velhice. Só para poder fazer esse contrato com a velhice. Assim, a velhice continuar existindo não é uma coisa ruim. O cara está aqui... A decisão é pesada, hein? Não posso fazer isso. Pode. Takahashi, você tem quatro filhos, certo? Rapaz, eu acho que quem não concordar com o plano, eles vão... Capaz. E os quatro são crianças. Então, Takahashi... Ó, cara, ele ameaçou os filhos do cara. Puta... Eu vou profidenciar. Ótimo. Garotinha, profidenciarei 10 mil crianças em 48 horas. Informe aos seus superiores imediatamente. Certo. Ela está feliz. Meu amigo, agora é uma corrida contra o tempo. Ah, ela pegou o celular. Agora que a boca vai desaparecer, né? Ó, ela já desapareceu nessa página bem aqui. Ela não está mostrando? Pronto. Gente, o Dendy salvou 10 mil crianças sem nem perceber. O cara é um herói sem nem perceber. Todo mundo sem boca. Ó aqui, é só o demônio da boca. Polvo, boca, neve e amargor desapareceram. Ah, peraí, não foi só a boca não, ó. Foi o polvo, boca, neve e amargor desapareceram. Isso aqui parece aquelas notinhas de editor que normalmente tem no final de cada capítulo, mas não é não, é a que é... É do autor mesmo. Do autor. É que está só dizendo aqui pra gente. Porque normalmente aqui na Manga Plus não aparece nota de editor. Que eu me lembro não. É, gente, a gente tem que ficar de olho na Fumiko, viu? Ela não é qualquer uma, não. Eu acho que ela é um demônio e não é qualquer demônio, não. Se dúvida dela, ela é até a própria morte. E o Dendy... Cara, é um herói que você até sem querer, né, gente? Ah, o Dendy acabou salvando essas 10 mil crianças. Assim, eles não vão saber que a boca desapareceu, mas eles não vão saber se comunicar, né? Eles vão achar estranho. Por que a gente não está conseguindo se comunicar? Eles não sabem explicar o porquê disso. Mas em algum momento o Yoshida vai dar um outro jeito aqui de salvar a boca. Mas, de qualquer forma, já atrasou o plano deles ali de matar as 10 mil crianças. E olha, considerando que eu acho que esse aqui já é o clímax da segunda parte de Chainsaw Man, acho que a gente ainda vai ficar nesse negócio aqui do Chainsaw Man despertado por mais um tempinho, viu? Alguns capítulos vão ser mais importantes, outros menos. Alguns vão ter mais ação, outros menos. Mas vai continuar por um tempinho, eu imagino. E deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. Você acha que a boca vai demorar muito pra ser salva. E tchau, um beijo, até a próxima.